Levante a voz 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 Então, as pessoas que não entraram na justiça, em princípio, não terão esse direito. Então, só terão direito aquelas pessoas que entraram na justiça. Então, logo que houver, a gente está acompanhando isso diariamente através dos informativos. E logo que a gente tiver o conhecimento, a gente passará essa informação aqui para todos os ouvintes. Então, só quem reclamou, né? Só quem reclamou. Se você não entrou na justiça, então não adianta nem o banco procurar saber nada. Mas agora a questão da inflação abaixo da meta. E a gente percebe que não está tendo essa alta de preços toda nos produtos, exceto na gasolina que está disparada aí. A gente não sabe onde é que vai parar essa gasolina, certo? Qual a análise aí que se faz, meu caro Aldo? A economia... Nós temos hoje notícias para comemorar? Léo, vamos esmiuçar um pouquinho a inflação, porque a gente percebe aí no dia a dia, as pessoas conversando com a gente, que existe muita achismo em relação à inflação. Aldo, como é que o feijão, às vezes, por exemplo, quando o feijão estava 10 reais o quilo, que inflação é essa? O feijão estava de 5 e foi para 10 reais, elevou 100% e como é que você informa que essa inflação está correta? Então, a gente vai esmiuçar, esclarecer um pouco como é que compõe essa questão da inflação. Então, a inflação, o termo inflação, Léo, ele já está associado ao aumento de volume. Então, dentro da economia, ela caracteriza pela elevação do nível de preço. Então, por exemplo, você pegou o feijão, foi lá na feira, num determinado momento estava 5 reais, ela foi para 10, então houve uma inflação de 100%. Só que você não pode ter como parâmetro um produto. É isso que a gente vai estar aqui falando. Então, o governo, existe inúmeros índices de inflação espalhado aí pelo Brasil. O governo adotou o IPCA para validar isso no Brasil, o controle da inflação. Existe o IGP-M, INPC, existe o IGP-10, IGP-DI, IGP-M, IPC-FIP. Então, o país utilizou o IPCA, que é produzido pelo IBGE. Então, o IPCA, que mede a inflação, Léo, ela é composta por alimentação, bebidas, habitação, artigo de residência, vestuário, transporte, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. Então, quanto à alimentação e habitação, a alimentação compõe 24,58% da apuração do índice, a habitação 15,84%. Então, esses dois itens já correspondem para a apuração da inflação em torno de 40%. Então, por exemplo, a cesta básica, houve uma inflação, o IPCA, ficou em 2,95%, ou seja, 0,05% abaixo do parâmetro. Ou seja, a meta ficou definida em 4,5%, podendo oscilar 1,5% para baixo e 1,5% para cima. Então, ela poderia oscilar entre 3% e 6%. E ela gerou 2,95%. A novidade é positiva, por quê? Positiva porque houve uma desaceleração da inflação e a perspectiva do PIB, que era de 0,5%, vai estar dando em torno de 1%. Então, quando há uma redução, uma inflação ou uma deflação em alguns momentos, mas há crescimento, então isso é uma forma positiva. Agora, se houvesse uma deflação e não crescimento, aí a gente teria que ter um nível de preocupação grande, porque uma indústria, por exemplo... Se a inflação cai, não houve crescimento... Aí há um sintoma... A desvalorização do produto. Uma desvalorização e pode chegar... Aquela história de não estar vendendo porque o preço está caindo porque não está vendendo. E pode chegar um determinado produto, que, por exemplo, em relação ao produtor rural, pode baixar a tal ponto que seja inviável para aquela atividade. Está aqui. Temer comemora a inflação abaixo da meta e fala em manter queda de juros. O impacto disso aí na economia, essas ações do governo, por exemplo, a queda... Para o presidente é impopular, a gente não vai falar dele aqui. Está quase chegando a 100% de rejeição. Mas na economia, você considera que ele está bem? Que o Meirelles está bem? A condução da economia, neste momento... Olhando para um ano atrás... A condução da economia está realmente muito boa. O Ilan, presidente do Banco Central, foi considerado, no ano de 2017, o melhor presidente do Banco Central do mundo, do ano de 2017. Aí, o mês passado, uns 15 dias atrás, mais ou menos, foi feito essa eleição. E o Ilan foi considerado o melhor presidente do Banco Central pela questão da condução da política monetária. Então, realmente, na questão econômica, está se utilizando todos os fundamentos para que haja um equilíbrio da inflação e, paralelamente, houve o quê? A redução da taxa básica de juros. Então, ela saiu de 14 e alguma coisa no início do ano para 7%. Então, isso favorece, efetivamente, os investimentos. A inflação baixa e a taxa de juros baixa, isso favorece os investimentos. Então, Léo, e para quem quer entrar de forma detalhada, conhecer a composição dessa inflação e realmente estudar e se interessar e perceber e aproveitar das oportunidades... Por quê? No momento da composição da inflação, você tem produtos que elevam, assim como, por exemplo, da gasolina, como foi dito aí para você. Seu Aldo, como é que essa inflação de 2,95% e a gasolina houve um crescimento de 10,32%? Como é que se divulga 2,95% e a inflação 10,32%? Porque a gasolina é apenas um dos produtos que compõem na apuração da inflação. Então, eu vou te dizer aqui, cinco produtos que houve uma inflação bastante significativa e cinco produtos que houveram uma deflação nos valores. Então, o peixe pintado, por exemplo, houve uma inflação de 32,47%. O gás, 16% de inflação. O vinagre, 15,87%. E a gasolina, 10,32%. Por outro lado, é que a gente sempre diz, agora, quem quiser estar aproveitando as oportunidades, só é acompanhar no site do IBGE. O site é sidra.ibge.gov.br, tabela 14,19, onde você vai acompanhar toda a questão de inflação e deflação de todos os produtos que compõem o IPCA. Então, o feijão mulatinho, por exemplo, houve uma deflação de 46%. É, mas é porque ele também chegou no auge. É, chegou no auge. Então, no momento da comparação... Ele está no preço que não era para ter chegado. O inhame, 41,2% de deflação. A maçã, 23%. O pimentão é a queda. O pimentão, 22,94%. E o açúcar, 22,32%. Então, o que é que a gente diz? Agora, o agonioso é que, mesmo com a alta da gasolina, e tudo para chegar nos lugares depende de gasolina, mas o... É, o impacto geral foi efetivamente de 2,95%, e isso é bastante positivo, porque é a reunião, são apuradas, essa inflação é apurada em 13 cidades, 13 capitais, e aí se busca a média. Então, nesse site que foi fornecido, tem lá a análise de cada produto por cada capital. Então, Léo, a meta... Então, qual é a dica agora que a gente vai dar? Que você utilize essa tabela, procure os produtos que foram deflacionados e direcione o seu consumo. Então, por exemplo, você tem o feijão verde, que está a 10 reais a questão do litro, e você tem o feijão mulatinho a 5 a 4 reais, então, para você favorecer a própria economia, substitua o produto. Naquele período onde o produto estiver bastante alto, que está inflacionando, você retira da sua mesa. Substitui, pega o outro. E você substitui, pelo menos... É uma maneira da gente dar uma... Entre o feijão mulatinho, aí você faz o comparativo, vai lá, entra no site, verifica qual foi a deflação do mulatinho carioquinha. Então, se você perceber que o feijão mulatinho está alto, que inflacionou, substitua pelo carioquinha. Então, essa atitude, esse comportamento do consumidor vai favorecer a própria economia. E para 2018, 2019, 2020, é o alerta que a gente dá para o empresariado, o investidor. Então, o Banco Central está sendo conduzido de forma bastante positiva, e a meta permanece para 2018 em 4,5%. Para 2019, a meta está em 4,25%. E 2020, 4%. Então, é algo bastante assim que nós devemos efetivamente comemorar, principalmente em função da equipe que compõe lá o Banco Central. Ok. Aldo, muito obrigado. Está aí. Motivos para comemorar, né? Começar 2018. Taxa de justos está baixa. Isso é bom. Para quem quer investir, não é isso? Para quem quer pegar... Inflação abaixo da meta. E a perspectiva do PIB acima do que se esperava. Vamos torcer para que esse ano seja diferente. O PIB mesmo, Léo, há uma previsão para 2018, agora, por exemplo, que era uma previsão de 0,5%, vai atingir 1%, e a previsão para 2018 é em torno de 3%. Então, há uma perspectiva bastante favorável para o empreendedor. Eu acho que há uma hora propícia para os empreendedores estarem atentos e investirem. Ok. Mais uma vez, muito obrigado, Aldo. Até a próxima semana. Levante a voz.